Quer aumentar o seu faturamento? Quer vender mais utilizando pela internet? Vem comigo que eu vou te mostrar hoje o que é melhor para aumentar o seu faturamento. Se é você dar desconto ou dar presente. Qual a diferença nessas estratégias e como essa estratégia de dar presente vai fazer com que você aumente o seu faturamento vendendo mais para as mesmas pessoas, tendo seus clientes mais felizes e engajados. Então se liga, já vem comigo, já chega deixando o like que é importante para mim, me deixa motivada mesmo, sabe? Vou pedindo mesmo, tipo youtuber, deixa o like aí, já deixa o like, ativa o sininho. Isso é legal, é importante para a gente manter o canal engajado e para que eu traga mais conteúdo que agrada você, empreendedor. Eu sou Sabrina Nunes e estou aqui para ajudar você a vender mais usando a internet. Então vem comigo! Quando a gente fala em vender mais produtos, logo você pensa, ah, eu vou fazer uma promoção. E promoção alerta o gatilho de desconto, né? Então calma, 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 o que eu vou falar com você aqui hoje é que é muito melhor você dar um presente para o seu cliente do que dar um desconto. Sabrina, como assim? Como é que eu dou um presente? Como é que eu crio um presente? Ai, meu Deus do céu! Calma, criatura! A única coisa que sai com 3 minutos é miojo. Se você quer vender mais, quando você dá desconto, o que acontece? Você está tirando um percentual do seu faturamento, né? E está dando de presente para o seu cliente. O problema é que muitas vezes ele não consegue valorizar o que é o desconto. Então ele não valoriza aquilo ali, ele não entende aquilo ali como uma vantagem para ele. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo e estejam participando comigo para eu entender que vocês estão curtindo, tá? Então você comenta, eu vou perguntando e você vai comentando aqui como se fosse uma live. Então vamos supor que eu vou te vender um produto agora. Vou colocar só um produto para vender. Adoro ter um produto na mão para vender. Já sei. Esse vasinho. Eu vou te vender esse vasinho de planta aqui por 100 reais. E eu vou te dizer, se você comprar esse vasinho de planta agora por 100 reais, ele vai ter 10% de desconto. 10% de desconto te enche os olhos, te faz tomar a decisão do input de compra, sim ou não? Comenta aí, gente. Sim ou não? Não. Por quê? Primeiro, 10% não é quantitativo. A pessoa não é quantitativo, é quantitativo. Mas o que acontece? A pessoa não vê valor em 10%. Ela tem que fazer a conta. Custa 100 reais. Eu ganhei 10% dá 10 reais. Agora imagina se o produto custa 179, ou custa 579. A pessoa já tem que fazer conta. Se a pessoa não é boa de conta, já era. Ela não vê valor nenhum naquilo ali. Então vamos continuar trabalhando com um produto de 100 reais com 10% de desconto, sem valor nenhum. Eu vou vender esse vasinho por 100 reais. Porém, quem comprar o vasinho vai ganhar de graça as flores do vasinho. E essas flores, se eu for vendê-las separadamente, normalmente elas vão custar, vou colocar 20 reais, 25 reais as flores. Vamos supor que custe 25 reais as flores. Então, a pessoa já começa a ver valor. Olha só. Eu ia comprar o vasinho, só que se eu comprar o vasinho, eu ganho o vasinho e as flores. As flores custam 25. eu vou pagar 100 reais. Nossa, ganhei as flores. Ganhei quase 25 reais. E outra, ela está ganhando uma coisa. Tangente. Entendeu? Quando ela deixa de pagar 10%, ela não vê aqueles 10% a mais no bolso dela. Ela não sente, não tem essa percepção. Agora, quando ela compra o vasinho e ganha as flores, ela tem uma percepção, algo que ela está pegando e está vendo que ela ganhou de presente da marca. Então, o input, no nosso cérebro faz muito mais sentido você correr lá e comprar. Se antes você tinha o vasinho de 100 e vendia por 90 com 10%, 100 menos 10% dá 90. Quanto entrava no seu caixa? 90 reais. Agora, você tem o vasinho de 100 e você vai vender ele por 100 e você vai dar as florzinhas de presente. Você está dizendo para o seu cliente que essas florzinhas valem 25 reais. Só que, quando você comprou elas, vamos supor que você tenha gastado 5 reais nas florzinhas. o que acontece? Você, ao invés de dar 10% do cliente, se era 100, você deu 10%, você perdeu 10 reais do seu caixa. No caso da florzinha, ao invés de perder 10, você está perdendo só 5, porque a florzinha custou 5. Então, automaticamente, você está deixando mais dinheiro no seu caixa. Agora, o mais importante é que você muda a oferta. E quando você muda a oferta, você muda a percepção de valor do seu cliente, da sua audiência. Então, agora, a partir do momento que ela vê que o vasinho ganha uma flor de 25 reais, você pode trabalhar um gatilho mental chamado urgência. E nesse momento, você pode dizer, ó, somente nas próximas 48 horas, você compra o vasinho e ganha as flores que valem 25 reais. São 25 reais de presente para você. Imagina, você pode fazer artes, escrito, o vasinho mais a florzinha de 25 reais, grátis. Um vasinho de 125 por 100. Tá vendo? A percepção é muito maior. Você junta essa percepção e junta uma comunicação aliada a isso, você vai conseguir vender muito mais utilizando presentes. E nessa hora, sua cabeça já deve ter explodido porque isso é bom demais, né? Isso muda, vira a chave, né? Vira a chavinha? Virou a chavinha aí? Comenta embaixo se virou a chavinha. Bota só uma chavinha para eu poder ver. E se vira a chavinha, você já começa a pensar, como é que você pode usar presentes no seu negócio? Então depende do seu negócio. Então você vai, agora eu gosto muito de tudo que eu vou fazer e escrever. Então pega papel e caneta e começa a escrever. O que faz sentido no seu negócio dar de presente para a sua audiência? Então se você trabalha com mulheres e, por exemplo, lá na Francisca Joias eu vendo semi-joias, o que a gente dá de presente? Necessaire, caneta, pincel de maquiagem, esponjinha de lavar o rosto, acessório de cabelo, tiara, outros brincos. O seu próprio produto pode ser um presente? Então pense em que tipo de presente faz conexão com o seu produto. É interessante esse presente ser algo que o seu cliente não pode comprar. Por quê? Ele tem que ter a sensação de que, nossa, aquilo é muito especial e se eu não tiver eu não vou ter oportunidade de comprar e eu quero aquilo. Muitas vezes o presente ele tem que despertar um desejo tão grande, às vezes até maior que o produto para que a pessoa gere um input, ela vá lá e compre. Sempre com ações de presente, coloque ou a quantidade do presente limitado ou o tempo da ação limitada. Assim você vai ter mais pessoas comprando em menos tempo porque você está ativando o gatilho da urgência. Então vamos seguir com os exemplos. Vamos supor que você vende lingerie. Se você vende lingerie, o que é interessante você dar de presente? Você pode dar algum acessório erótico, você pode dar algum brinquedinho erótico, você pode dar necessaire, você pode dar pincéis de maquiagem, você pode fazer parceria com outra loja e trazer uma bonificação, um prêmio de uma outra loja. Você pode dar PDF, você pode dar para ela um guia de como ser mais sensual, um guia sobre como ter uma noite incrível com o seu par. E tudo isso são coisas que são presentes que as pessoas vão estar recebendo e vão estar valorizando muito mais que desconto. Porque com presente você deixar mais dinheiro no seu caixa do que desconto. E por favor, na hora de criar a campanha, não fale assim, você vai ganhar um brinde. Brinde é caneta, o resto é presente. Você tem que trabalhar com presentes, você precisa valorizar aquilo que você vai dar para a pessoa, para ela sentir que aquilo realmente é um negócio assim de outro mundo, um objeto de desejo. Para homens, porta cartões, cartão, sabe? Tem várias carteirinhas porta cartão de crédito, tem várias capinhas que são legais, capinhas de passaporte, capinha de carteira de habilitação, são coisas que as pessoas usam muito e que são muito legais você dá isso de presente, tá? E sempre atrele o presente a uma compra. Seja um valor de compra, seja um produto. Como assim valor de compra? Então você pode colocar, ah, se você quer ganhar essa necessaire, você precisa comprar acima de X. Isso é legal porque aumenta o ticket médio. Normalmente, quando eu faço esse tipo de campanha, então, ó, compre o vazinho e ganhe as flores, essa é com produto. Aí vamos fazer uma com ticket médio. Aí o que você vai fazer para fazer uma campanha de presente com ticket médio? Primeiro você vai analisar qual o ticket médio do seu site, da sua loja. Quanto em média cada pessoa compra? Lá na Francisca Joias é R$149,00 porque elas querem o frete grátis, tá? Então beleza, já sei que é R$149,00. Qual o próximo passo? Pensar em o que você pode dar de presente para subir o ticket médio. Você vai condicionar a entrega do presente ao aumento do ticket médio. Então o meu ticket médio hoje é R$149,00. Eu vou dar uma capinha de celular para todo mundo que comprar acima de R$189,00. Só que quem comprar acima de R$250,00 vai ganhar uma capinha mais uma necessaire. Então você começa a mostrar para a pessoa que quanto mais ela compra, mais ela ganha. E aí vem aquela sensação de ganha-ganha, de que ela de fato está ganhando um hiper presente. E mais uma vez, você está comprando produtos com preço muito legal para dar de presente. Esses produtos são hipervalorizados na hora que você gera conteúdo e gera valor para a sua audiência. Ele se torna objeto de desejo. O que acontece? Você aumenta o seu ticket médio. Aumentando o ticket médio, você está vendendo mais para as mesmas pessoas e está fortalecendo a sua marca. Porque esses presentes que você vai dar, por exemplo, eles podem ser presentes que você mandou fazer e tem a sua marca ali. Podem ser presentes que você está fazendo uma conexão com a outra marca e vai rolar uma divulgação das duas marcas. Então, a maneira super inteligente de você aumentar o ticket médio, vender mais para as mesmas pessoas e ter mais clientes felizes e satisfeitos. Então, quando passar pela sua cabeça uma ideia de como vender mais os seus produtos, não esqueça dessa estratégia de dar um presente e não necessariamente um desconto. Se você ficou nesse vídeo até agora, comenta aqui embaixo hashtag inteligência do YouTube. É importante para que eu possa entender que tipo de conteúdo você quer para que a gente possa produzir mais conteúdos para fazer você vender mais os seus produtos aí. Seja no Instagram, no WhatsApp ou na sua loja online. Eu tenho também um canal no Telegram que eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa participar do meu canal do Telegram. Lá tem muito conteúdo bacana, tem muitos áudios meus que eu envio todos os dias e eu quero muito te ver lá comigo. Então, não esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal, é importante para mim. Eu quero muito pegar aquela placa legal lá do YouTube. Eu quero pegar uma placa daquela aqui, ficar bonito aqui no meu cantinho. Então, me ajuda aí e compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que vai fazer a diferença na vida dele. Um beijo grande para você, te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho